MINECRAFT SURVIVAL GAMES Olá rapaziada, tudo bem? Daqui fala BigMag E estamos de volta para mais um vídeo de Minecraft Survival Games Isto vai começar, eu a seguir explico tudo E... Oh não, não tem nada Oh yes Ok, temos comida Temos uma espada Já é bom, já é bom, já é bom Eu basicamente Estou a jogar num servidor pirata Eu anunciei no Facebook Pessoal, venham jogar neste servidor E... Felizmente muita gente apareceu É lá, está-nos a correr bem Até estou a pensar em fazer Aqui, talvez dois jogos Num só vídeo, porque Esta arena é bastante pequena até E... Temos ali Que barulheira de trovões Vamos tentar meter isto um bocadinho mais baixo E vamos já matar um Oh... Oh Mr. Jackie Mr. Jackie Não... Não fujas Eu preciso de ti Mas eu estou a fazer este vídeo Mesmo só para me divertir um bocadinho com alguns subscritores Nomeadamente piratas Ok, isto é perigoso Oh... Morri Mas é como eu estava a dizer Vou fazer vários jogos destes agora neste vídeo Se morrer muito rapidamente no próximo Se calhar ainda faço outro terceiro Portanto... Volto já Bem, vamos a mais um Vamos a mais um Vamos a mais um 3, 2, 1... Espadas... Yes! Consegui Consegui Vamos, 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 vamos Segundo jogo deste vídeo Será que desta vez nos chafamos um bocadinho melhor? Porque realmente aquilo foi muito rápido Perdemos muito facilmente Oh my god vacancy Sai daqui Vamos tentar... Oh, está tudo rush a mim Eles vão tentar matar acho eu Oh my god Está aqui uma dungeon Eles têm que perceber que... Não dá, não dá Eu não posso ajudar toda a gente, não é impossível Ok Isto aqui é... É complicado Estamos aqui perto de uma dungeon de esqueletos Isto pode acabar mal Se eu tivesse a fazer equipa com toda a gente Isto nunca mais acabava Ok... Vamos então... Oh lá Oh nice Vamos equipar isto tudo E vamos agora tentar ganhar isto Estes jogos são todos muito rápidos Como eu estava a dizer Não sei se cheguei a explicar Oh my god O que é isto? Em construção O que é que há aqui em baixo? Opa O que é que há aqui em baixo? Já sou a sete Ai... Isto é muito rápido mesmo Três... Será que há aqui outro chest? Oh nice Não... A sério... Ok... Uau... Bem... Parece que... Vamos ter que fazer mais um e desta vez temos de ganhar Para o último jogo Para o último jogo Vamos fazê-lo num mapa diferente Num mapa especial Um mapa dedicado ao Big Mac Eu fui o primeiro a entrar porque Que tem sido difícil entrar nas outras arenas Mas... Pronto... Desta vez vamos tentar ganhar Vamos tentar não cair em nenhuma armadilha E vamos tentar Ter sempre vantagem em relação aos outros Deixa cá ver... Há aqui muitos chests Mas eu vou dar aqui um pequeno corte Até que toda a gente entre E a seguir Vamos acabar este vídeo Com três survival games Num só vídeo Incrível 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 Aqui vamos nós As pessoas estão a entrar Já entraram dez Este aqui é um prayer Mas é um prayer falso pessoal Como este servidor é pirata Muita gente consegue entrar assim Eu estive a ver E os outros jogos foram mesmo muito rápidos Se calhar ainda vai dar para mais um Vamos só esperar que isto Encha SG join 3 14 pessoas Vá lá, vá lá, vá lá E... 5, 4, 3 2 1 Ok, temos já aqui um Comida e armadura não é mau, não é mau, não é mau Veste Espada Oh yes É isto que nós precisamos Talvez consigamos agora aqui em cima Mais comida Ou então armadura de iron Isso seria ótimo Yes Oh, que sorte Ok, ok Por... E vamos a isto Vamos a isto Vamos já matar o prayer falso Ou então não Então matamos este que está a matar o prayer Isto aqui tem uma parte com void Portanto temos que ter cuidado para não cair lá dentro E vais morrer E vais morrer Vais morrer, vais morrer Hello mill Oh não, ele tem espada de iron Não 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 Está quieto Yes Oh Johnny BCC Não Ei que rampage Que rampage Vamos lá, vamos lá Meter coisas boas Vamos recuperar a vida Senão não vai dar Vamos pôr enderpearls E vamos pôr aqui flint and steel E... Mushrooms 2 E isto E pronto, ok Agora vamos só recuperar a vida Vamos ver Vamos ver se há coisas que ficaram para trás Talvez algum chest Uau Este aqui realmente está a correr bem Felizmente É isso, já temos vida suficiente para atacar os outros todos Oh yeah Vamos agora... Ah, temos aqui 2 Quantos é que faltam? Já só faltam 5 Mas eu só vejo... Ah não, estão ali Vamos aqui a este primeiro Vamos aqui a este primeiro Tem a skin do JGBB Mas na verdade é o Francis Camp E um... Já foi Já foi Agora sim Ah... Este enderpearl não valeu de nada Yeah Só faltam 2 Só faltam 2 Um caiu no void Onde é que está o outro? Onde é que se meteu o outro? Olá Big Mac Yeah, ganhei Morreu no void Bem ao menos ganhámos um Ah... Pessoal... Eu vou ver se ainda dá tempo para o outro Nesta mesma arena Portanto... Até já E está pronto! 5, 4, 3, 2, 1... Acho que agora não sofremos fall damage Portanto eu posso fazer isto A ver se chegamos já a este Oh não! Oh não! Oh não! Oh não! Não! Yes! Consegui qualquer coisa dali ao menos Vamos aqui ao meio Vamos aqui ao meio Vamos aqui ao meio A skin do Big Mac Tenho de dar sorte Tenho de dar sorte Oh não sei se vamos conseguir aqui qualquer coisa Oh... Este vai ser complicado Este vai ser complicado Onde é que há chestes? Onde é que há chestes? Oh não! Oh não! E... Tu outra amada! Tu outra amada! Não Bernard Gamer! Não! E se mata os outros! André! Sai daqui! Oh não! Oh não! Yes! E pronto! Acabou! Mas bem pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado! Se vocês por acaso estavam aqui! Neste servidor enquanto jogavam comigo! Espero que tenham gostado também! E se divertido um bocadinho! Se calhar ainda vou jogar aqui mais algum jogo! Mas por hoje já chega de gravar! 4 jogos de survival games num só vídeo! É recorde! Não quer saber mas eu recordo! Mas vá pessoal! Fiquem super! Super! Super bem! E tchau!